A CIDADE NO BRASIL Livro 3 Página 25 A gente resolveu os 4 primeiros exercícios de sala Hoje eu vou resolver o quinto com vocês de sala Depois a gente vai para os propostos Lá nos propostos eu tenho 2 principais que eu quero resolver com vocês Aí depois eu vou deixar vocês mesmos falar Ah tio resolve esse ou resolve aquele Beleza? Então quem está chegando agora Pega o livro 3 lá na página 25 Que a gente vai resolver o exercício 5 de sala primeiro Bom? Então a gente tinha combinado o 11 Porque hoje a gente vai encerrar esse capítulo Tá? Aí vamos fazer as atividades hoje E aí semana que vem Todo mundo com o livro 4 Aí na mesa que a gente vai começar o capítulo 12 Combinado? Então vamos lá pessoal Olha só O exercício 5 Que é um exercício do ENEM Também é um exercício de bastante interpretação Não tanta interpretação igual o exercício 4 que nós fizemos ontem Mas ele requer uma interpretação também Ele fala assim O apresentador de um programa de auditório Acompanhe aí No material de vocês Propôs aos participantes de uma competição a seguinte tarefa Cada participante teria 10 minutos para escolher moedas douradas Colocadas aleatoriamente em um terreno Destinado a realização da competição A pontuação dos competidores seria calculada ao final de tempo Destinada a cada um dos participantes No qual as moedas coletadas por eles seriam contadas E a pontuação de cada um seria calculada Subtraindo o número de moedas coletadas Uma porcentagem de valor igual ao número de moedas coletadas Pessoal, quando a gente lê isso A gente fica meio perdido Porque falam um monte de coisa na teoria A gente fica meio perdido Só que aí para ajudar o exercício A gente te dá um exemplo Um exemplo de como que era calculada a pontuação Em cima da quantidade de moedas que o cara colheu Olha só Olha o exemplo Por exemplo Se o participante coletasse 60 moedas Teria sua pontuação calculada da seguinte forma Então ele deu como calcula a pontuação 60 menos 36 Por que 60 menos 36? Porque ele falou que descontava 60% do valor que ele tinha coletado Então o 36 que está aí Ele corresponde ao 60% E isso dava 24 pontos O vencedor É o participante que alcançasse a maior pontuação E para fechar ele faz a pergunta Que é onde eu quero que vocês grifem aí na pergunta Qual será o limite máximo? Olha a palavrinha chave aparecendo aí de novo Ó, grife isso daí Limite máximo Valor máximo Quantidade máxima Qual o limite máximo Que esse cara conseguiria alcançar? Olha só, meus amores Aqui no quadro Tio colocou para vocês O exemplo que ele falou Ele falou assim, ó Por exemplo Se uma pessoa coletou 60 moedas Ó 60 moedas Você tem que pegar essas 60 moedas E descontar Isso aqui na visão Que é menos E descontar menos 60% do que você pegou Que é exatamente esse número 36 Lembra que aí no livro está como exemplo 60 menos 36 Por que que é 36? Porque ele fez 60% do que ele coletou Então, ó O exemplo ajuda a gente Por quê? A partir do exemplo que ele deu Eu consigo montar uma equação Para qualquer quantidade de moedas que eu pegar Como assim, Tio? Olha só O exemplo falou que ele pegou 60 moedas Só que para a gente A gente não sabe quantas moedas ele pegou A gente quer calcular qual o máximo que ele pode marcar de ponto Só que a gente não sabe quantas moedas ele pegou Se eu não sei Isso daqui Só vou deixar claro Isso daqui é o exemplo Que está no livro Está na questão Eu não sei quantas moedas ele pegou Se eu não sei quantas moedas ele pegou Eu vou falar que Ele pegou X moedas Então é como se ele tivesse pegado 60 No exemplo Agora ele pegou X Porque eu não sei quantas moedas ele pegou Aí Lá no exemplo ele fez o quê? Ele descontou 60% De 60 Ou seja O valor de uma moeda que ele pegou Ele tem que descontar essa porcentagem Associa Se ele pegou X moedas Ele vai descontar X% Da quantidade de moedas que ele pegou Então observe A partir do exemplo O tio definiu qual é a equação Qual que é a função Que representa Todas as vezes que você quiser calcular De acordo com a quantidade de moedas que ele pegou Então por exemplo Se ele pegou 50 moedas Um exemplo ele pegou 50 moedas Vai fazer o quê? 50 Menos 50% De 50 Igual o exemplo que ele deu aí no material Se ele pegou 300 moedas 300 Menos 300 Por cento Vezes 300 Então Essa equação Ela é proveniente do exemplo que ele deu aí na questão Que ele falou que ele pegou 60 moedas E descontou 60% Porque ele tinha pegado Então se ele pegou X moedas Ele vai descontar X% Porque ele tinha pegado Só mexendo nessa equação Olha só P É igual a X Ó X vezes X Eu tenho que fazer a multiplicação Aqui ó Fica menos X ao quadrado Sobre 100 Só pra arrumar melhor P Menos X ao quadrado Sobre 100 Mais X Olha a equação Que mostra Quantos pontos o cara faz Pra qualquer quantidade de moedas P Igual a menos X ao quadrado Sobre 100 Mais X E aí a gente vai na pergunta A pergunta dele é Qual a pontuação Máxima Não é isso? Qual seria o limite máximo de pontos? Quantos pontos no máximo esse cara pode fazer? Aí presta atenção que o tio já ensinou isso pra vocês O P Ele é o pontos Certo? Ele significa os pontos Vou colocar aqui embaixo Ó O X Ele é o número de Número de moedas Se ele tá perguntando Qual é o limite máximo de pontos É porque isso daqui é uma função do segundo grau E ela é uma parábola É uma parábola voltada pra baixo Por que que ela é voltada pra baixo? Ó O valor de A aqui é negativo Ó Menos Se o A é negativo Eu tenho uma parábola voltada pra baixo E aqui ó Eu vou ter um vértice Lembra sempre O vértice Representa os valores máximos Ou mínimos Nesse nosso caso Ele representa um valor máximo Ele quer o limite máximo E a parábola é voltada pra baixo Ó Se ela é voltada pra baixo Ela tem um ponto de máximo Ó Maior valor Tá aqui em cima Beleza Agora eu vou perguntar a vocês Vou perguntar a vocês Pra eu responder essa questão Sabendo que ele quer a quantidade de pontos máximos Eu faço Y do vértice Ou X do vértice O que que vocês acham? Y do vértice Eu acho Y do vértice Por que que é Y do vértice? Porque ele possui ponto máximo E X do vértice é só pra Quando o A for maior do que zero? Não Por base Por que que a gente vai calcular Y do vértice? Como que a gente sabe Se é Y ou se é X? Ó X do vértice X na minha equação Representa o que? Número de Moedas Y O P é como se fosse o meu Y Lembra? Aquela equação Y igual a alguma coisa O P representa o número de pontos Ele tá no lugar do Y Aquilo seria Y igual a menos X da quadrada sobre 100 mais X O que que isso quer dizer? Se X é o número de moedas Ele tá no eixo X Se P é o número de pontos Ele tá no eixo Y Sempre a variável da sozinha É como se ela fosse o Y Então como eu quero saber O número de pontos máximo Eu tô querendo saber isso daqui Ó O número de pontos máximo Pra encontrar isso Eu preciso calcular Ó O Y Do vértice Menos delta Sobre 4A É o Y do vértice Entendeu, Esther? Por que que é o Y? Entendi Na verdade Eu tinha entendido Só que aí Eu acho que Eu dei a resposta errada É Sempre que vocês forem ver Se é Y ou X Vocês vão lá na equação e olham Ah, X é o número de moedas Se eu tivesse pedido assim Ó Qual é o número de moedas máximo Aí você ia lá e olhava Pô O número de moedas é X Então é X do vértice Mas como que ele pediu o número de pontos Então Y do vértice Menos delta sobre 4A O delta dessa equação Pessoal O delta dessa equação aqui Vai dar 1 Vocês podem fazer sozinhos aí Então vai ficar É 1 Dividido por 4A Dividido por 4A Desculpa Acho que dá menos 1 Deixa eu ver aqui Só pra gente adiantar O delta vai dar B² É bom Então o quadrado Menos 4C Tá certo Vai ficar então assim Ó Menos 1 E o delta dá 1 Aí esse menos 4 vezes A Cuidado aqui ó 4 vezes O A pessoal É isso daqui Tudo ó Ou seja É menos 1 Sobre 100 O A Vale o menos 1 Sobre 100 É a variável Que acompanha o X Ao quadrado Então ficou 4 vezes Menos 1 Sobre 100 Vou até resolver isso Porque a gente tem dificuldade De fazer esse tipo de questão Só resolver aqui rapidinho Ó Menos 1 Dividido 4 vezes Menos 1 Sobre 100 Fica Menos 4 Sobre 100 Multiplicou fração Só multiplicar reto Então ó 4 vezes menos 1 Menos 4 Aqui embaixo do 4 Tem 1 1 vezes 100 100 Divisão de fração Ó Repete a primeira Multiplica pelo inverso Da segunda Ó Repetir a primeira Essa daqui é a primeira E essa daqui é a segunda Ó Primeira Só pra vocês lembrarem Repetir a primeira Multipliquei pelo inverso da segunda Logo isso daqui ó Ó Fica Fica Menos 100 Sobre menos 4 É igual a 25 Então a pontuação máxima que a pessoa pode ter ó 25 pontos 25 pontos Calculei o ponto do vértice Multiplicação de fração Multiplica reto Aqui ó Aqui ó Tem uma divisão Com fração Repete a primeira Vezes O inverso da segunda Resolve A gente encontrou igual a 25 Esse é o exercício 5 Pessoal O exercício do Enem Que requeria uma interpretação Pra você sair da função do exemplo Pra uma função geral Mas ele te ajudou Porque ele deu um exemplo Né Então ó Onde tinha 60 V ou X E a gente encontrou a equação geral E fizemos o Y no vértice Ok Tudo bem Ficou compreendido isso daí Manda joinha Marina Pedro Ok Ana Clara Sim Beleza Todo mundo mandou Alguém ficou com dúvida pessoal Com essa daí De compreender ela Podemos ir pro próximo então Vamos lá Eu quero que vocês peguem agora O próximo É o exercício Proposto Atividade proposta Atividade número 9 Eu quero fazer a 9 Com vocês Porque ela é muito importante A gente já até fez Acho que no capítulo passado Se eu não me engano Uma atividade Muito parecida com essa Que foi a do A gente fez Da loja de cosméticos Se eu não me engano E agora eu quero fazer Essa nova Pra recapitular com vocês E deixar isso mais claro Na cabeça de vocês Então quando vocês Se depararem com esse tipo De exercício Eu falava Nossa Que bobinho Fácil Vamos lá Pra questão 9 Olha só O que que diz a questão 9 Exercício proposto Tá aí atrás Página 26 Presta atenção Um poço combustível Ele vem de 10 mil litros de álcool Por dia A 1,50 cada litro Seu proprietário percebeu Que para cada centavo De desconto Concedida no litro Eram vendidos 100 litros a mais Por dia Por exemplo No dia que o preço do álcool Foi 1,48 Foram vendidos Desculpa 10.200 litros Ou seja Ele abaixou 2 centavos Era 1,50 Ele abaixou para 1,48 E vendeu 200 litros a mais Porque cada centavo Que ele baixa Ele vende 100 litros a mais Então olha só Considerando o X O valor em centavos Do desconto dado No preço De cada litro E ver O valor em reais Arrecadado por dia Com a venda do álcool Qual a expressão Que relaciona V e X Pessoal Marquem aí O que que é o X Grifo X É o valor em centavos Do Desconto Do preço De cada litro E o que que é o V V é o valor em reais Arrecadado Certo? Pessoal Já falei para vocês E a gente vai relembrar de novo Como Como que a gente faz Como que a gente faz Para resolver esse tipo de questão Olha só O valor que ele vai receber Como que eu calculo o valor que ele vai receber? Esquece as outras coisas que ele falou embaixo Você concorda contigo que O valor que ele vai receber Tem que ser igual A quantidade de litros que ele vendeu Concorda? Vou chamar de Q A quantidade de litros que ele vendeu Que multiplica quem? O preço Vocês concordam? Se ele vendeu 10 mil litros Sei lá A 1,50 por exemplo É 10 mil Vezes 1,50 Se ele vendeu 50 mil litros A 1,80 É 50 mil litros A 1,80 Então entende que O valor que ele vai receber É Quantidade de litros Que ele vendeu Certo? Vezes P Vezes P P pessoal Nada mais é Do que o Preço É o preço que esse cara vendeu Olha só Ele falou No início Na primeira situação Que ele vendia 10 mil Desculpa Litros Por dia A um preço Vai colocar mais pra cá Vai ficar bem separado Pra vocês entenderem melhor A um preço De 1,5 Ou 1,50 Não é isso que ele fazia? Era 10 mil litros Se ele vendesse A 1,50 Ele conseguia vender 10 mil litros por dia Só que o que ele falou depois? Se ele descontasse 0,01 centavos Certo? Em cada litro A venda dele aumentava em quanto? Pessoal Em 100 litros por dia Então olha só A quantidade de antes Era 10 mil Aqui era 1,5 O que ele falou? Se ele descontasse Vou colocar diferente Corro diferente Se ele descontasse Se ele descontasse Ele teria que subtrair 1 centavo O que é 1 centavo? 1 centavo? É 0,01 do real Corro, né? 1 centésimo 1 centavo é 1 centésimo do real Então ele falou assim Se eu pegar 1,50 E reduzir Der um desconto De 1 centavo Pra cada litro Eu aumento A minha quantidade Vendida Em 100% Então percebe Se ele descontar 1 centavo Por litro Ele aumenta A venda dele Em 100 litros Porém Ele pode descontar Esse 1 centavo Em 1 litro Em 2 A gente não sabe Quantos centavos Ele está descontando Por litro Então ele vai descontar 0,01 1 vezes X Ou seja Ele está descontando 1 centavo 2 centavos 3 centavos Igual o exemplo Que ele deu Quando ele falou Quando ele colocou O preço da gasolina 1,48 Ele vendeu 10.200 Olha só Ele tirou 2 centavos Por litro E aumentou 200 litros Então Cada Se eu tirar 1 centavo Eu aumento 100 litros Se eu tirar 2 centavos 200 litros Se eu tirar 3 centavos E o X Por 3 Aqui dá 300 litros Então Esses 100 litros Em função Também de quem Pessoal Do desconto Que eu dou Então eu tenho Duas coisas aqui Deixa eu chegar Mais para cá Para ficar melhor Para você entender 10.000 Mais 100 Vezes Quantidade De desconto Que ele vai dar Então perceba Se ele descontar 1 centavo Se o X For 1 O preço da gasolina Fica 1,49 E aí 100 vezes 1 É 100 E tem 10.100 litros Se ele descontar Igual o exemplo Do livro 2 centavos O preço da gasolina Fica 1,48 Que é 1,50 Menos 0 É 2 E aqui Eu vou vender 100 litros Vezes 2 Vamos vender 200 litros a mais Então Isso daqui É como que Vale o preço Em função Da quantidade Vendida Sempre que tiver Questão Nesse tipo Pessoal Que a pessoa Quando ele aumentou A quantidade De vendas Ele deu mais Desconto Sempre vai surgir As equações Assim Deu desconto Aumentou Tá vendo? Deu desconto Aumentou Sempre vai surgir isso Bom O valor Então O novo valor A expressão Que representa o valor Nada mais zero Que 10 mil Mais 100x Que é a quantidade Vezes 1,5 Menos 0,01x O que a gente vai fazer Agora Distributivo Então vamos mexer Aqui nessa equação 10 mil Vezes 1,5 Vai dar 15 15 mil Vou colocar aqui 15 mil 10 mil Vezes 0,01 Aqui eu tenho 4 zeros Vou dar 4 casas 1,2,3,4 Vai dar Menos 100x 10 mil Vezes 1,5 15 mil 10 mil Vezes 0,01 Vai dar 100 Então ficou 15 mil Depois Menos 100x Agora 100 Vezes 1,5 150 E 100 Vezes 0,01 Ó 100 Vezes 0,01 Você vai andar 2 casas Então vai dar 1 Então aqui ficou Menos Vai colocar o valor 1x ao quadrado Só organizando Isso daqui Ó O valor vai ficar Menos x ao quadrado Mais 50x Tio, por que mais 50x? Olha aqui Se eu tenho Menos 100 Mais 150 Sobra pra mim 50x Por último Por último De função Do preço De preço Ou desconto Sobre uma determinada Peça Aumentou o preço Aumentou o preço A venda Diminuiu de tanto Sempre vocês vão relacionar Assim Desconto Você vai trabalhar Com sinal negativo Vai descontar O que foi Determinado Se for aumento Você vai trabalhar Com valor positivo Então a cada desconto De 1 centavo Aumentava 100 peças Então Desconto De 0,01 Vezes x Porque eu não sei Quantos centavos Eu tenho desconto Aumentava 100 vezes x 100 vezes peças Resolvendo Isso A gente chega Nessa equação Perguntas Meus amores Entenderam Essa questão 9? Questão Cai muito No enem De interpretação Sim Sim Estesinha Ok Pedro Beleza Alguém tem dúvida Pergunta nela? Pode perguntar A gente Se ficar com vergonha Não Vergonha De que? Ana Clara Cassiana Flávia Caio Chegou agora Meu filho Não Eu só liguei a câmera Agora Ah tá Desde começo Beleza Acompanhou aí Caio Conseguiu entender? Será a questão 9? Vamos lá Deixa eu ver Outra aqui Que eu quero Com vocês Era a questão 8 Oi A resposta da 9 é a D Então 9 Isso A letra D É Eu só coloquei ao contrário Mas aí ele está em função É a letra D 15.000 mais 50x Menos x ao quadrado Letra D Vamos fazer agora A proposta 8 Proposta 8 Outra questão também Você está vendo que eu estou fazendo só as do Enem Com vocês Né? Você já está se familiarizando com o tipo de questão que eles colocam Proposta 8 Proposta 8 Vamos lá Questão proposta 8 Ela fala assim Ó É Cadê? É do Enem também A empresa WQTU Cosmético Vende Um determinado produto x Cujo custo de fabricação de uma unidade É dada por 3x ao quadrado Mais 232 Olha só O custo Custo Por unidade É igual a 3x ao quadrado Mais 232 Olha o custo Tá aí E o seu valor de venda É expresso pela função Venda Ó Venda do produto É 180x Menos 116 Ela falou assim Ó A empresa vendeu 10 unidades do produto x E agora Deseja saber Quantas unidades ela precisa vender Para obter um lucro máximo Ó Grifa aí hein De novo a palavra chave Tá vendo que o Enem sempre coloca isso? Para obter um lucro máximo Quantas unidades essa pessoa vai ter que vender Né? Quantas unidades ela tem que vender Para ter um lucro máximo Maior lucro Então olha só Primeira coisa que vocês tem que entender E vocês podem anotar bem bonitão aí nesse exercício Vocês vão ter que lembrar disso a partir de agora e sempre Que lucro Vocês já sabem disso Lucro É igual ao valor que você vendeu É a venda Menos O custo Concorda? Tio? Tio quer calcular o lucro das minhas vendas Eu vou calcular quanto que eu vendi Ah eu ganhei 6 mil reais nas minhas vendas Só que eu gastei para fazer 3 mil Aí eu tenho lucro Então o lucro sempre é venda menos o custo Certo? Como a questão está me perguntando lucro máximo pessoal Como ela está me perguntando lucro máximo Eu preciso encontrar qual expressão Que representa o lucro dessa situação Então ó Eu tenho custo Eu tenho o valor que eu vendi Então ó O lucro O lucro É igual ao valor da venda Ó Esse é o valor da venda Quanto eu vendi ó 180 menos 116 Menos O custo 3 de tampadado Mais 2,32 Então ó Quem não localizou Para se localizar melhor Tio por que você fez essa expressão? Essa expressão é a expressão do lucro Isso daqui É o preço da venda É o V de X E isso daqui É o preço do custo Se eu pego o que eu vendi E tiro o que eu gastei Sobra para mim O lucro Ok? Então vamos ajeitar essa equação Ó L de X 180 X 116 O sinal de menos Vai multiplicar Os dois termos aqui dentro Então vai ficar Menos 3X ao quadrado Menos 272 Vamos ajeitar Vamos ajeitar essa equação Ó Menos 3X ao quadrado Esse cara Mais 180X Por hoje eu tenho que juntar 116 com 232 Porque ó É menos 116 e menos 232 Juntando isso daqui Vai dar menos 2 3 4 348 Olha a extinção Que representa o lucro dessa empresa Olha a função que representa o lucro 3X ao quadrado 3X ao quadrado Mais 180X Menos 348 É a função que representa o lucro dessa empresa Vamos para a pergunta Pergunta diz o seguinte Aí eu vou perguntar a vocês Alguém para me responder Ó a pergunta, hein A quantidade máxima de unidades A quantidade máxima de unidades Que a empresa deve vender Para ter o maior lucro Para eu achar a resposta dessa questão X do vértice Eu preciso calcular X do vértice Ou Y do vértice X X do vértice Por que X do vértice? Ó L L de X De novo Vamos definir agora um pouco É a mesma coisa que o Y Então o Y Ele está associado ao lucro Ó L de X é isso Ele está associado ao lucro X Está relacionado à Quantidade Está relacionado às Unidades A pergunta dele é Quantas unidades Eu tenho que vender no máximo Para eu ter esse lucro máximo Então quantas unidades? Então ele está perguntando Essa questão, pessoal X do vértice Menos B Sobre 2A Então fica Menos 180 Dividido por 2 vezes Menos 3 Menos 180 Dividido por Menos 6 Vai dar 30 Então quando ele vende 30 unidades 30 unidades Desse produto Ele consegue obter O lucro máximo De maior valor Do ciclo Então essa daí É a questão proposta Número 8 Tranquilo Meus amores Conseguiram entender Alguma parte ali Com dúvida Para perguntar Esse exercício Que eu estou fazendo Com vocês, pessoal Eles são os exercícios Mais comuns De aparecer aí Nas provas De vestibulares Né Associar lucro Com custo A partir de hoje Sempre vocês Têm que lembrar O que que é lucro E o que que é custo Tá Sempre lembrar disso O que que é lucro O que que é custo Como que faz cada um Lembrar que tem que Subtrair um do outro Para você calcular Beleza Vamos pro próximo Vamos fazer mais um Vou fazer um outro Que talvez vocês tenham mais dificuldades Eu acho que a questão Um, dois, três Tá tudo tranquilo de fazer Questão quatro Vou fazer outra questão Para ele Vamos fazer todas as questões Da ele Já fez todas Eu acho As outras Pessoal Qualquer dúvida Que vocês tiverem Nas outras questões Me manda no privado Fala Tio, olha só Não consegui fazer essa Não entendi essa Ou às vezes Você pode até procurar Mesmo na internet Você digitar um pedaço Da questão Aparece vídeo De resolução dela No YouTube Aparece vídeo Aparece a resolução dela Pronta na internet Então às vezes Tenta buscar Um pouco também Tá bom Ah, tipo Questão seis Por exemplo É da UFRJ Tio, tô com muita dúvida Nela Não tô conseguindo fazer Vai lá Digita um pedacinho Dela no YouTube Tem um professor Tem professor Que responde A questão toda Pra você lá Tá Então é só digitar Principalmente as questões De vestibulares Que tem aí Até as outras Também aparecem Você pode ir na internet No YouTube Digitar um pedaço Da questão Se você não estiver Entendendo Pra te ajudar Na hora de resolver Te ajudar na hora De você entender A questão Tá Vamos fazer a questão Quatro Pra gente fechar A aula Proposta quatro E aí a gente Encerra Proposta quatro É uma questão Do Enem Onde ele fala Que tem aí A parte Interior De uma taça Foi gerada Pela rotação De uma parábola Em torno De um eixo Z Conforme está Indicado Na figura A função real Que expressa A parábola No plano Cartesiano Da figura É dada Pela lei F de x Menos 3x Ao quadrado F de x Menos 3x Ao quadrado Um corpo Não É menos não Só 3 Sobre 2 Depois é Menos cx Mais c Aqui A equação Em que c é a medida Da altura do líquido Contido na sala Na taça Desculpa Em centímetros Sabes que o ponto V É o vértice Da parábola Localizado Sobre o eixo x Nessas condições Qual é a altura do líquido Olha só Galera Só para vocês Entenderem melhor Tem aqui um gráfico Assim É uma parábola É uma parábola Esse ponto aqui É o ponto c Esse ponto c Ele representa Exatamente A altura do líquido Ele representa Isso daqui A altura do líquido É exatamente O ponto c Que ele quer descobrir E ele falou Que esse ponto aqui É o vértice Olha só É uma questão Pura interpretação Olha onde está O vértice Pessoal O vértice O vértice Ele está Sobre o eixo Das abscissas Concorda Contigo Olha O vértice Ele está No eixo No eixo x No eixo das abscissas Se o vértice Está no eixo Das abscissas Vocês concordam Y é igual a zero A coordenada O vértice Vai ser o seguinte Algum valor em x Que eu não sei qual é E o y é zero Isso E o y vai ser quanto? Zero Porque se o vértice Está em cima O eixo das abscissas O x vai ter um valor Dois Três Quatro Porém Porém Y do vértice Ele vai ser zero Ou seja As coordenadas Do vértice São Um valor Para x Que eu não sei Qual é E um valor Para y O y do vértice Vale Certo Certo? E aí A gente tem que interpretar Ó Y do vértice Como é Calculando o y do vértice Menos delta Sobre 4a E eu sei Que menos delta Sobre 4a Tem que ser igual a Zero Porque aqui A gente viu Que o y do vértice É zero Que o vértice Está sobre o eixo x Só que Quem é delta? Delta é o que Pessoal? B ao quadrado Menos 4 Vezes a Vezes c Ó Só estou substituindo Não estou fazendo nada Só no lugar do delta Eu coloquei B ao quadrado Menos 4a C Para ficar mais fácil De vocês verem Agora Daí para frente Galera É só fazer a substituição Como assim Tiro Fazer a substituição Olha só É B ao quadrado Ó Deixa eu substituir Tudo aqui para vocês Quer dizer Como é que é Menos B ao quadrado Quem é B? Ó Esse é o valor de B Esse é o valor de A E esse é o valor de C Que alguém a gente quer descobrir Então ó B ao quadrado Menos 6 ao quadrado Então fica 36 Deixa eu fazer por partes Menos 6 Menos 6 ao quadrado Certo? Menos 4 Vezes A Ó Vezes 3 sobre 2 Vezes Só substituir Ó Tiro Mas por que você não trocou o C? Porque o C é exatamente o que eu quero saber Ó Não sei quanto vale Então B ao quadrado Menos 4 C Dividido Por 4 Vezes A 4 Vezes 3 Sobre 2 Certo? Aqui ó Então ficaria com isso daqui Presta atenção Em Menos Tá lá do lado de fora 6 ao quadrado Fica 36 Presta atenção Isso daqui ó 4 Vezes 3 12 4 Vezes 3 12 12 Dividido por 2 6 4 Vezes 3 12 12 Dividido por 2 6 Então ficou 36 Menos 6 C Aqui embaixo 4 Vezes 3 12 Dividido por 2 6 Resumindo mais ainda isso daqui Que aqui não está tendo espaço O sinal de menos Ele tem que multiplicar Ó Todos os dois Então vai ficar ó Menos 36 Mais 6 C Sobre 6 Isso daqui Pessoal Vou fazer do lado de cá Pra fechar Senão não vai caber ali não Aquilo ali Ele tem que ser igual a 0 Não é isso que a gente definiu Que o y do vértice é igual a 0 Então você tem que resolver isso daqui Ó Menos 36 Mais 6 C Sobre 6 Tem que ser igual a 0 A gente igualou Tá vendo ó Resolvendo rapidamente aqui ó Multiplicou cruzado Menos 36 Mais 6 C Igual a 0 O que é 0 tio 6 vezes 0 0 Logo 6c Igual a 36 Peguei esse 36 Passei lá pro outro lado Logo o c Fica 36 Sobre 6 Pronto Descobri a altura do livro 6 Centivos Então a questão de interpretação também Meus amores Tá vendo Tinha a equação Eu tinha que interpretar Que como aqui o vértice Tá sobre o eixo das abscissas Sobre o eixo x O y do vértice é 0 Então eu fiz Menos delta sobre 4a Ele tem que ser igual a 0 Daqui pra frente Delta Eu pagado menos 4c Peguei os valores Substituindo Pra quem não lembra Como faz fração 4 vezes 3 4 vezes 3 Sobre 2 É só você multiplicar 4 vezes 3 12 12 dividido por 2 6 4 vezes 3 12 Por 2 6 Daqui Fiz o sinal Porque o sinal aqui fora É esse cara aqui Menos 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 É menos delta Então é menos isso tudo Fiz o sinal Isso tudo é igual a 0 Daqui pra frente Regra de 3 6 vezes 0 Dá 0 Isso vezes 1 Que tá aqui embaixo Dá o mesmo valor Pega o 36 Joga pro outro lado Consequentemente Se encontra o 6 Igual a 6 Perguntas Meus filhos Tô achando Vocês estão atendendo tudo Ninguém pergunta nada Não fala nada Não fala que talvez Entendeu uma parte Tá de boa Deu pra entender Deu pra entender? Ah, então tá bom Vocês estão feras Tô amando vocês Estudando assim Mas tô com saudade De vocês aqui na sala Também, né? Dando aquela Aquela movimentar Na escola, né? Ai, ai Conseguiram entender? Então Flávia, Cassiana De boa Lívia Isadora Diegão Pietra Flores Tranquilo Maria Ótimo Galera Então, ó Encerramos aqui Esse capítulo Vocês já podem ir Fazendo a tarefa Online dele Lá no No SAS, tá? Tanto o capítulo 10 Como o capítulo 11 Já previ isso Lá na aula Do Alunos Book Pra vocês Não deixe pra última hora Vai fazendo E semana que vem A gente vai voltar Só que a gente já vai voltar Semana que vem No livro 4 Tá, pessoal? A gente vai voltar No livro 4 Continua ainda Com função quadrática O assunto Acho que é o último capítulo De função quadrática Combinado? Alguém tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Não? Então, ó Beijão Fiquem com Deus E até semana que vem Meus amores Abraço Boa aula aí pra vocês hoje